Se você é uma pessoa mais ligada na cena musical underground, ou nem necessariamente, já que hoje em dia as músicas desse duo estouraram muito nas redes sociais como o Tik Tok, somente pelo editing de séries como Skins ou Euphoria, devido a vibe das músicas se emiterem a algo que pra mim é a mais pura essência do espírito jovem e livre, por isso que eu sou tremendamente apaixonado com os projetos desse duo, enquanto ele ainda existia. Bom, pelo título você já sabe que eu tô falando do Crystal Castles, e eu te garanto que pelo menos uma música deles você já deve ter ouvido e nem ao menos sabe. Crystal Castles foi um duo do gênero Eletropunk, Eletroclash, Scientpop e White House, formado em 2006 na cidade de Toronto, no Canadá. Eu particularmente gosto de resumir a White House, já que as músicas são na minha opinião indescritíveis e precursoras de um novo gênero musical. O YouTube era formado por Ethan Kett e Alice Kless, mas como grande parte dos ouvintes sabem, rolou uma polêmica envolvendo o nome do Ethan e abusos contra Alice, resultando na saída da mesma e dando início a uma nova era com o Edith Francis como vocalista. Mas calma que eu vou explicar tudo direitinho, sem sensacionalismo e sem pressa. É o outro carinho imenso que eu tenho com as composições e todas as sensações que as músicas foram capazes de me proporcionar durante a minha vida, e eu posso dizer que foram avassaladoras de certa forma. A música sempre foi uma forma de conforto pra mim, um lugar seguro onde poderia de certa forma sinalizar o que passava dentro da minha cabeça. E as músicas deles são assim, caóticas, energéticas, fazem você se sentir vivo, fazem você sentir descomforto, medo, euforia, raiva, e ali encontrei um pouco de mim. Enfim, vamos falar do começo, falar da vida do Dú e seu início. Claudio Paolo Palmieri, conhecido profissionalmente como Ethan Kett, é o produtor e compositor principal da Persuocast. Kett é filho de italianos, nasce em Toronto, e cara. Seu álbum de estreia com a banda Persuocast was incluído no NME Top 100 Melhores Álbum pela Década, posição 39 da lista. Antes de entrar no Dú com Persuocast, Kett tocava instrumentos diferentes em muitas bandas. Como um adolescente que tocava bateria em uma banda de punk anarquista chamada Jakarta, na estada ele tocou baixo nas bandas Culture Leader e Dye Mannequin, que acabaram se separando e virando outras bandas. Os orquestros são conhecidos pela indefinição das suas vidas fora do palco e identidades. Kett sempre foi fotografado vestido em um capuz que obscurece parte ou totalidade do seu rosto. Sempre causou uma sensação de que queria de certa forma ser anônimo. Você tem que voltar à infância do Ethan para descobrir como que os orquestros conseguiam seu som único e quanto isso influenciou. Ethan, vindo de uma família italiana, cresceu ouvindo música durante toda a vida. Por exemplo, ele teve que aprender a tocar piano desde muito jovem, memorizando padrões e melodias de teclas ouvindo música clássica. Ele já se ampliou Sirens e James Joyce Ulysses para Airwire, algo que provavelmente ele só ouviu quando era criança nas aulas de piano. Por isso que ele tem essa familiaridade com o sintetizador. Ele também foi fortemente influenciado pela cena retrô dos anos 80, crescendo e assistindo todos esses desenhos e programas que explicam o livro de Chiru nome Crystal Castles ao assistir um episódio de Chira, Princess of Power. Eu não sei como você chamaria isso, mas a estética dele sempre foi uma vibe dos velhos tempos ingleses e medievais. Pode parecer loucura, mas as suas músicas mais antigas sempre tem nomes como Chess Mass, Knights, Magic Spells, Peter Hearts. Nossas obras de arte sempre tinham elementos como castelos, magia, estrelas, feitiços, hologramas. É claro que isso não pode deixar de fora o fato de que ele estava em outras bônus do metal mas se conhecia alícia, mas quem sabe o que o levou a seguir a sua direção e criar esse tipo de gênero. Ele experimentou esse tipo de música de 8-bits e adicionou seu próprio toque e separou o que achava interessante de ouvir. O álbum 3 foi fortemente influenciado pela cena Thumblr do Witch House de 2010 e 2012, e é por isso que Crystal Castles aparece como agência relacionada quando você ouve Crimes, Salem, White Ring, etc. em qualquer plataforma de streaming, porque quando foi a cena de White House estava no seu auge, embora eles não fossem exatamente o do gênero. Já Alice Glass nasceu em Toronto e aos 14 anos fugiu para viver em uma comunidade punk. Uma semana depois que ela fez 15 anos, ela foi aprovada por Ethan Cat para participar do grupo de Witch House para os orquestros e viu ela tocar na sua banda de noise e punk rock, Feras Fatale e K-Bar. Ethan ficou impressionado pela sua performance, afirmando que ele tinha encontrado o ingrediente que faltava na sua música. Mais tarde, Ethan deu a ela seu CD com 60 músicas instrumentais de quais ela escreveu vocais para cima. Quando foram fazer a gravação em estúdio, Ethan a gravou escondido. Alice relatou que ele chamou nosso primeiro single de Alice Prats e disse que nos locais eram um teste de microfone. Ele inventou essa história e disse imprensa que foi uma gravação ocidental, diminuindo invencionalmente o meu papel na sua criação e aproveitando minhas inseguras. E isso saiu o CD com 6 faixas, sendo a sexta faixa, o primeiro single, Alice Prats. Dando início ao duo, com o passar dos anos lançaram mais 3 álbuns e escudos intitulados de Christian Castles, 2 e 3. Alice, além de vocalista, ajudava Ethan a compor as músicas e escreveu algumas de partes das letras, onde em algumas ela relatava seus sentimentos, já que sofreu com ela depurados. Música Música Em 2014, Alice deixou com seu cast os DVDs de Ethan, enquanto os dois falam com o duo. Em 2015, Alice lançou sua primeira faixa só, intitulada Steel Burn, marcando o início da sua carreira. Em 2017, lançou o single Without Love. Música 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 Ehm Música deles também começou quando ela era só uma adolescente. Autumn plantou ainda como anda Eitan e Edith hoje em dia. Quando deixei o Claudio, ele se mudou para uma casa de um milhão de dólares no Canadá, onde eles estavam em um relacionamento romântico, que eu acho que ele começou enquanto eu ainda estava com ele. Eu não sei se ela está bem, mas eu sei que ela está com ele fingindo estar nos Estados Unidos, mas definitivamente sofreu uma lavagem cerebral por ele também. Os dois sempre tinham um dos fãs e se chamavam de ovelhas que davam pra ganhar dinheiro. Claudio sempre falava merdas malucas com Edith também, dizendo que ela era burra e que ele estava com ela só pra substituir a Alice e zumbava bastante dela dizendo que era uma fraca, crédula e uma drogada. É uma bagunça por toda parte, ele diz a ela que vesti e cansar, assim como fez com Alice e eu. Ela é viciada e não gosta da fama, mas não sei se algum dia vai embora, desde que eles acreditem que poderão retornar como uma banda. Tipo narcisistas delirantes. Eles não se conheceriam em um show de abordagem negativa ou no sofá. Claudio estava fazendo testes com várias pessoas como novas cantoras e escolheu especificamente ela porque achou que se parecia com Alice. O último álbum do Crystal Castle foi isso com Edith. Desde então, ninguém nunca mais ouviu sobre Edith. Em 2018, Alice Clash saiu vitoriosa de um processo contra Edith e Kat, que ela venceu na justiça pelo processo de difamação. No Twitter ela disse, eu venci no tribunal hoje, e o processo de difamação contra mim foi derrubado. Muito obrigado pelo amor e apoio durante todo esse processo horrível. Essa é uma vitória dos sobrevivência e abuso sexual e mau comportamento sexual em países onde os abusadores utilizam um sistema judicial para manter as pessoas em silêncio. Nós não iríamos no escalar. Pelo menos tudo que Alice sofreu, foi bom que o Crystal Castle era acabado, que independente de ele ter sido um compositor genial, é uma pessoa terrível e nojenta. Sempre foi estranho o fato do Edith ser tão fechado e tentar se esconder, se é sóbrio enquanto Alice frequentemente aparecia sob efeito de álcool ou drogas, cara, olha o que ela tinha que suportar sem poder pedir ajuda. É importante separar a arte do artista, e tudo o que Ethan Kaff fez é algo que jamais poderá ser esquecido, e todo o projeto musical com seus orquestros e suas músicas também não serão esquecidos. Agora, me envolvendo um pouco mais a parte musical, as letras que Alice escreveu são tão sutil e marcantes ao mesmo tempo, ela passa uma mensagem de desespero, segue a letra de Celeste. Tchau. 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 Itens sempre isás samples um inspirado, como Beach House, Other people, inspiram Capge. Tchau. Eu não sei quando ninguém pode te ouvir Não, eu não me importo E aí E aí E aí That won't the death run above in 1979 inspirou and trust us. Panshee, Sex City, Euronishate A forma que os remixes foram feitos, os elementos calculados, é simplesmente uma verplica. O Sturcast já chegará a fazer um feat com o vocalista do The Cure, Robert Smith, na música Another Love. As letras conseguem atingir de uma forma que te pega do definido, você sente esse desconforto ao longo do tempo, esse pico da adrenalina, é a melancolia da Alice misturada com o sample eletrônico Peter, perturbador, a voz mecânica e robótica da Alice, intencionalmente rouba sua alma, sensível, ao longo do tempo, zaaah, eu me arrepio em toda música que eu ouço. Tirando as milhares de músicas, eu não liso de você encontrar perdidas por aí, no eles fizeram uma mistura da música musical, tanto que hoje em dia se você vê artistas como Mario e Lucas, Bastel Ghost e Mr. Kitty, que são muito conhecidos no TikTok, espelharam bastante nos músicas do YouTube. Enfim, eu agradeço a todos que viram até aqui e se interessaram pelo vídeo, de forma alguma eu consegui descrever o quão especiais as músicas deles são pra mim, mas eu acho que é um começo. As fontes de informações foram tiradas de fórum, como Reddit, Tumblr, Twitter e reportagens, se tiver alguma informação errada eu vou corrigir o mais rápido que precisa nos comentários, que eu odeio sensacionalismo. Enfim, muito obrigado por assistir e até uma próxima, até que eu me sinto confortável pra compartilhar um interesse especial novo.